Salve galera do canal do Maranhão, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez vamos mostrar aqui o elenco do brasileirão aqui no patch 2023 do MR Games, todos os créditos aí aos editores envolvidos aí no patch, Henrique X Play e MR Games pela atualização, vamos aqui na edição, todos os créditos vão estar na descrição, beleza? Vou mostrar aí o brasileirão para vocês, estou deixando um fundo musical, beleza? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, vamos aqui começar pelo América Mineiro, beleza? Valeu galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 para aparecer no livro, né? Dessa vez o chute não saiu 100%. Oh, Modric! Oh, Modric! Azemiro! Vem bola para a área. Agora é você, o microfone e o som do Leone. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Golaço, golaço, golaço! GOOOOOOOL! Messi! Vai o Neymar, vai o Neymar! Para a jogada individual, o Neymar! Agora eu vou contar. Já estão falando por aí que o André cogita depilar a cabeça para não precisar mais pagar 17 reais. Você ainda paga? Não. Não paga mais 17 reais? Não? Não. Achou o preço mais em conta? Não. Eu agora estou eu mesmo passando a gilete. É sério! Eu passo um... Eu jogo uma espuma de barbear. E? Você mesmo vai... É! Aí, ó. Eu passei hoje. Passei agora há pouco. E aí, olha o... Aí, o goleiro bem para mandar para a linha de fundo! Tem que ganhar mais um escanteio! O corte ali da zaga... O camarada, então... Você já... Já bota ali, já veste a camisa do time principal ao lado de jogadores que talvez ele fique vendo... Estava vendo. Talvez joga até no videogame com eles. Então... É todo um componente importante, amistoso é para isso. Falar em videogame, qual é o time que você joga no videogame hoje, Vitor Sérgio? Deixa eu ver qual que... Como é que você está de... Rapaz, eu... Olha aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quanto você pensa? Eu posso dizer que eu parei no tempo, né? Eu posso dizer que eu parei no tempo no videogame. Então, por exemplo, eu jogo com... Meu filho ainda não, que ainda não tem idade, mas jogo com um sobrinho e tudo e ele me ganha muito porque eu parei no tempo. Eu parei no Playstation 2, agora está indo no Playstation 5. Mas quando eu jogo, eu costumo jogar com o Liverpool. Porque tem dois... É, tem dois correrias, dois da correria ali pelos lados e eu só jogo jogando pelo lado correria e cruzamento na área. Entendi, entendi. Do camarada, então, você já bota ali, já veste a camisa do time principal ao lado de jogadores que talvez ele fique vendo, estava vendo. Talvez joga até no videogame com ele. Então, é todo um componente importante, que é vistoso, é para isso. Falar em videogame, qual é o time que você joga no videogame hoje, Victor Sérgio? Deixa eu ver qual que... Como é que você está de... Rapaz, eu... Olha aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que você pensa? Eu posso dizer que eu parei no tempo, né? Eu posso dizer que eu parei no tempo no videogame. Então, por exemplo, eu jogo com... Meu filho ainda não, que ainda não tem idade, mas jogo com um sobrinho e tudo e ele me ganha muito porque eu parei no tempo. Eu parei no Playstation 2, agora está indo com o Playstation 5. Mas quando eu jogo, eu costumo jogar com o Liverpool. Porque tem dois... É, tem dois correrias, dois da correria ali pelos lados e eu só jogo jogando pelo lado correria e cruzamento na área. Entendi, entendi. O camarada, então, você já... Já bota ali, já veste a camisa do time principal ao lado dos jogadores que talvez ele fique vendo, estava vendo. Talvez jogue até no videogame com ele. Então, é todo um componente importante, amistoso é para isso. Falar em videogame, qual é o time que você joga no videogame hoje, Victor Sérgio? Deixa eu ver qual que... Como é que você está de... Rapaz, eu... Olha aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que você pensa? Eu posso dizer que eu parei no tempo, né? Não, eu posso dizer que eu parei no tempo do videogame. Então, por exemplo, eu jogo com... Meu filho ainda não, que ainda não tem idade, mas eu jogo com um sobrinho e tudo e ele me ganha muito porque eu parei no tempo. Eu parei no Playstation 2, agora está indo no Playstation 5. Mas quando eu jogo, eu costumo jogar com o Liverpool. Porque tem dois... É, tem dois correrias... Dois da correria ali pelos lados. Eu só jogo jogando pelo lado correria e cruzamento na área. Entendi. Entendi. É tudo camarada, então, você já... Fim de papo termina! O primeiro tempo que nós estamos acompanhando aqui na tela. Bom, apito o árbitro! Roba a bola! Vamos! Para os 45 minutos decisivos. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Trabalho de bola no meio do campo ali. Vem o chute. Veja aí. Não pega em cheio. Mas a direção dela não foi das piores. Mais um. Toni Kroos. Pra Finda se jogou. Levata, levata. Vamos pro jogo. Azemiro. Azemiro. O Rodrigo. Ameaçou. Gira. Gira de lá. Chega pro levantamento. Olha o Modric. Olha o Modric. Azemiro. Toni Kroos. Ameaçou. Gira. Vai o Neymar. Vai o Neymar. E dentro da área já. Benzema. 28 e 30 passamos. GOLAÇO. 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 GOOOOOOOL. 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 Ó o Modric, ó o Modric Bem no campo de ataque Cruzamento, toque de cabeça Aí o goleiro bem para mandar para a linha de fundo Cruzamento para o meio Como essa bola não entrou? O Aderbal é um brincalhão, né? Ele está aqui mandando mensagem Ele está pedindo mais carvão Ele está pedindo para algum camarada dele Levar mais carvão para o churrasco Que disse que acabou lá Tá certo, né? Fazer um churrasco para ver um jogaço desse Vale a pena, né? E ninguém vai sair para comprar carvão agora Então quem tiver a caminho já traz, né? Já leva, é A passa já leva carvão, já leva o espeto Isso Você já levou muito espeto do Vitor Sérgio Rodrigues? Não Nunca, nunca, nunca levei muito espeto Já levou carne, já levou linguiça Não, eu já, já, já fiz o, na hora de fazer o ratatá O Vitor Sérgio, a pergunta é simples Não, na hora de fazer o ratatá eu já dei o dinheiro para alguém comprar Para alguém levar Aparece, tá bom Esse é o Vitor Que a pompe tem o número VSR, hein? Não sei, não sei se vai ter Tem, tem que ter O cruzado é para o meio Como essa bola não entrou E a bola passou pertinho Foi para fora De novo aparecendo livre Dessa vez O chute não saiu 100% E a bola está marcada Olha o Modric Olha o Modric E vem o tiro Gol 80% do gol para ele Que jogada É que passe Premeditado Pensado Articulado Dois gols de diferença Do volante a batida Olha o Modric Olha o Modric Do outro lado O Rodrigo Vai ficar nas mãos do goleiro Tanta pita O árbitro termina Muito obrigado Que você acompanhou com a gente Na TNT No Facebook No Youtube No AI Plus Bom demais Ter a sua companhia Mais uma vez Há tanto tempo Que não tinha Tanta pita 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau